Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque querendo ou não, a gente vai trazer aqui boa notícia, né? Agostinho Canóbio, depois da passagem dele pela seleção uruguaia na disputa da Copa América, está de volta, já treinou hoje com o grupo e no último jogo, acho que foi a disputa de terceiro lugar entre Uruguai e Canadá, acabou viralizando uma reação do Canóbio, uma reação efusiva, uma reação que o Canóbio mostra até algum descontrole pelo fato de não ter entrado em campo, do Marcelo Bielsa não ter escolhido o Canóbio como uma peça para entrar em campo ali pela seleção uruguaia, e em terceiro lugar é aquilo, né? O momento onde os reservas que mal jogaram durante a competição começam a ter uma minutagem mais relevante, ou tem ali uma oportunidade de mostrar serviço, e o Canóbio, que foi muito criticado pela entrada dele no jogo contra a Colômbia, acabou não entrando contra o Canadá, teve esse flagra, né? Os companheiros tentaram até dar uma acalmada no Canóbio, os companheiros ali, o Ronaldo Araújo estava perto dele, falou calma, 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 mas ele chutou um banco, mostrou realmente uma irritação muito grande pela decisão do Bielsa, que eu nem tenho como dizer para vocês se é justa ou não, mas é aquilo, né? O momento que é para ser especial para o jogador, que é o momento de convocação, que é o momento de ida para uma seleção, numa disputa de uma competição importante, ela não termina da melhor maneira do mundo para o Canóbio, ela não termina da maneira mais relevante para o Canóbio, e conhecendo o Marcelo Bielsa, talvez isso possa ter algumas consequências mais sérias para um jogador que vem sendo convocado desde a última gestão da seleção uruguaia com o Diego Alonso. Mas passou a página, né? Da seleção uruguaia, Canóbio está de volta, eu volto a dizer, já treinou, foi muito bem recebido pelo grupo, o Canóbio é um jogador muito benquisto, muito querido por todos no Atlético, e é um reforço para o técnico Martim Varini, né? O técnico Martim Varini, uruguaio, que estava no futebol uruguaio, vai ter agora um jogador, pelo menos até agora um jogador de seleção uruguaia para utilizar e para ser mais uma opção ofensiva. Se o Martim Varini, ele viu o técnico Juca Antonello com muita dificuldade de montar essa frente ofensiva do Atlético, tem mais treino de volta, tem Canóbio de volta, em breve Nicão, com o Edio que também chegou a ficar alguns jogos fora, a realidade é que com o Juca, a gente teve um sistema ofensivo bem desfigurado, ao ponto de a gente precisar da oportunidade para Zé Vitor, para João Cruz, para Emerson, e eu zero reclamo da oportunidade aos jogadores da base, a partir do momento que você tem desfalques relevantes, é a base que você tem que apostar. Mas agora a gente vai debater como o Canóbio volta, o que impacta, o que a gente pode esperar, o que muda de um momento onde o Canóbio estava sendo muito relevante, estava sendo muito importante para o técnico Juca, para o Canóbio do Martim Varini. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, e lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Deixa eu botar aqui na tela, né, sempre muito importante botar a nossa KTOzinha para você copiar o código, ir lá na KTO e fazer a sua aposta. Lembrando que hoje tem alguns jogos de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Criciúma, Galo e Juventude, eu já falei para vocês, acho que o Juventude marca contra o Galo hoje. Seguinte, rapaziada, dentro de uma estrutura tática, eu acho que vai mudar muito pouco, tá? Acho que dentro de uma estrutura tática, o Canóbio vai continuar sendo um jogador com muito, muita liberdade de flutuação numa zona mais perto do gol. Eu não vejo o Canóbio sendo o famoso jogador de amplitude, o jogador que abre campo. Eu acho que o Julimar vai continuar sendo esse jogador que abre campo por um lado, e acho que o Godoy vai ser o jogador que abre campo pelo lado direito. Então sobra para o Canóbio ser uma espécie ou de meia, quando a gente precisar gerar superioridade numérica na zona da bola. E acho que o Canóbio tem uma leitura de espaços interessante, eu acho que o Canóbio, assim, vamos lá, vamos com calma. Eu acho que o Canóbio é um jogador inteligente nesse aspecto de leitura de espaços. Eu acho que o Canóbio, em muitos momentos, ele se equivoca na execução, mas que é um jogador inteligente em muitos momentos, é. Mas eu acho que a melhor versão do Canóbio é sempre quando ele é esse cara mais perto do centroavante. O Canóbio, ele é de uma posição que nos últimos tempos teve uma queda no futebol mundial como um todo, que é o segundo atacante, é o ponta de lança, é o atacante que encosta no centroavante para jogar ao entorno dele e nisso o Canóbio vai muito bem, né? Porque o Canóbio, ele gera um desconforto muito grande na defesa adversária no sentido de... É um jogador de muita movimentação, é um jogador muito inquieto. Então, se a defesa adversária marca por encaixes, é muito difícil você ter esse encaixe no Canóbio. E, paralelamente a isso, ele tem aceleração, ele tem uma intensidade muito grande, uma capacidade de pressão que provoca o erro da defesa adversária. Então, assim, o Canóbio, eu acho que ele vai encontrar o melhor cenário para ele render com o Martim Varine. Que é, primeiro, um time ofensivo, um time que tem mais a bola, um time que tem jogadores criativos que não sobrecarregam o Canóbio nesse sentido de criar. E podem botar o Canóbio numa posição que ele se dá melhor, que é a posição dos últimos três toques na bola. Seja para dar assistência ou seja para fazer um gol, quanto mais o Canóbio toca na bola, a impressão que dá é que mais ele tem chance de se enrolar. Então, a partir do momento que o Canóbio tem toque simples, a partir do momento que o Canóbio tem um jogo mais facilitado pela velocidade, pela agilidade ali, eu acho que ele tende a render mais. E, cara, um jogador que eu acho que vai ser muito importante nesse conceito de intensidade. O Varine quer fazer um time mais intenso, o Varine quer fazer um time mais agudo, o Varine quer fazer um time mais agressivo. E acho que nesse cenário como um todo, nessas questões como um todo, o Canóbio lhe ajuda muito. Acho que ele traz mais pulmão para o time do Atlético. Acho que ele traz mais eletricidade para o time do Atlético. E acho que a gente vai ver, em alguns momentos, apesar de achar que o Canóbio vai fazer esse segundo atacante, uma alternativa tática muito interessante, que é o Atlético jogando com dois pontos. principalmente em jogos fora de casa, que você vai precisar ter um jogo de transição maior. Quando você tem esse jogo de transição maior e dois pontos abertos, primeiro, você, cara, ataque o espaço o tempo inteiro. Algo que o Julimar te entrega, o que o Canóbio te entrega. Uma dupla muito física. Então você ainda vai ter um ataque ao espaço dos dois lados. Então, acho que o Canóbio volta com essa responsabilidade. Acho que o Canóbio volta para continuar sendo uma das principais peças do Atlético. O Canóbio não volta para ser qualquer um. O Canóbio não volta para ser mais um. O Canóbio sai como o principal jogador do Atlético naquele momento, pelo alto índice de participações em gol, pelo impacto que ele tinha no jogo. O Canóbio, nas páginas de uma partida, vamos imaginar que a partida é um livro, ele está sempre muito participativo, sempre muito na zona da bola, sabe? Então acho que isso vai fazer com que o jogo do Canóbio, ele ganhe a partir do momento que você também tem uma bagagem tática um pouquinho maior. Com o Cuca, o próprio Cuca falou, eu não fiz nada com o Canóbio, só botei ele numa posição central. A partir do momento que o coletivo cresce, jogadores como Agustin Canóbio, que são jogadores muito coletivos, que são jogadores muito participativos, que são jogadores que também dependem de outros mecanismos, por exemplo, o Canóbio precisa de alguém para acelerar a bola para ele, então, o Osapelio, o Fernandinho, o Canóbio precisa de um desenvolvimento de jogada para ele participar, ele não é o cara que vai tirar uma jogada do nada. Então, assim, é o tipo de situação que eu acho que o Canóbio vai se beneficiar, e o time vai se beneficiar com o Canóbio também, a partir do momento que, volto a dizer, você tem um jogador agudo, você tem um jogador agressivo, você tem um jogador que tem uma boa leitura de espaço. Então, assim, é um desafio para o Canóbio esquecer tudo o que aconteceu nessa última partida pela seleção uruguaia. Eu acho que só representa o atleta que o Canóbio é, que quer jogar, que quer estar ali, que quer se dedicar, que quer mostrar que é realmente um profissional diferente, nesse sentido de querência, sabe? E torcer para ele voltar naquela boa forma, porque quanto mais opções ofensivas o Varini tiver, eu acho que mais opções táticas ele vai proporcionar um atlético, e, enfim, o atlético tende a crescer como um todo. Valeu, pessoal! Tamo junto! É nóis! Cortei o cabelo, gostaram? Gostaram? É nóis! Tchau! Tchau! Obrigado.